Valendo, juízes cronômetros tudo certo Vamos lá, Pedro da Flama é fita, local da cidade Diretamente de Nikit, 22 anos, equipe na areia Local do Slag Park, fazendo variações já de mojo Caixando o Drapini, ficando em pé, fechando o combo Acumulando pontos, Drapini pra ver o relob, pra Drapini Vai lá, meu tio! Passando a vez, na fita Rafael Marcelino, o famoso frango Laticado frio, 19 anos Fazendo boas variações de 3x6, 180, mojo, punch, bounce, jazz, bounce Pedro, presta atenção, rapaz Pedro na fita Ambebe em casa Lembo Limp E aí, Kihama Pati, nice, jazz Puxando na raça, mudando de base Frango na fita Pati, nice, jazz Ficando em pé, completando o combo Free Fall 180 com grabzinho style 180, punch, bounce pra jazz Girando de novo no 180 pra jazz Passando a vez, Pedro Pedro, vem consultar seus técnicos E aí, Kihama Na fita Puxando na fita Puxando na fita Educa Pet pra Chess Bunch Tchess com a mão direita Tchess com a mão esquerda Bunch Nice, jazz Verteu da mão Lucas, ficando em pé, Ecorro Ramba para a Drapni, metendo o caralho, Chaz Balce, Brayla Pedro. Frango na fita, diretamente de Cagofa. Tante 3 meia para a Free Fall. Fata da ativa de Sprawl, Free Fall. Pedro na fita. Free Fall. Frango na fita. Quem quer que seja, o love não é meu hobby. Bateando o frango, o copilhão te escraveja. Esprego para o Free Fall. 3 meia, Dutch. Frango ficando em pé, completando o combo, acumulando pontos. E Ocorro Ramba. E a meia meia meia. Forrão caldo a lua cheia. Tem ajudas na minha senha. Pot Balce, 180 com grabzinho estiloso. Girando no mojo. Andando o Jazz Balce ali com as duas mãos, mostrando estilo. Aliações de 3 meia, passando a vez de novo para o Pedro. Pedro na fita. Rafaela na fita. Naish Jash. Bate-bate para Drapini. Free Fall. 15 segundos para você, Pedro. 180 na frontside. Mojo. Boa, Pedro. Rafael na fita. Frango. É, o começo do homem está de linha na grade. Mostrando criatividade. Mandou ali um slip do Jazz Balce. Jazz Balce, no hand. Frango na fita. Feito segundos para você, Pedro. Caixando um Drapini, participando para o Drapini. Acabou o seu tempo, Pedro. 15 segundos para o seu melhor combo, sua melhor manobra. Mojo. Bate-bounce. Dropini. Bate-bounce. Para Mojo. Dropini. Bounce que foi pé, completou o combo. É isso aí, Pedro. Seus 15 segundos já foram, agora é cheio. Seus 15 segundos. 27 segundos para você, Frango. A fita é toda sua. 20 segundos. Concentrou. Back in-bounce. Se proteste. Mais 7 segundos para você, Frango. Mandou. 5 segundos. Acabou o seu tempo, o Frango fechou a apresentação. É isso aí, galera. Muito barulho para todo mundo que competiu. Isso só foi o Amador. Vai, galera.